Vem aí, o quinto aniversário do coral sacro, Harmonia Celeste. Convidados, coral Gunnar Winglin, Ministério de Louvor Adoradores, grande coral feminino Adonai e cantora Geovana Alves. Apresentação, coral Harmonia Celeste. Tema, uma adoração após o não de Deus. Baseado em segundo Samuel, capítulo doze, do século vinte, mensagem pastor Eliel Evangelista de Uberlândia, Minas Gerais, dia treze de novembro, domingo às dezoito horas. Local, Assembleia de Deus em Campinho, Rua Ana Teles, oito dois meia, próxima estação do BRT Pinto Teles. Faça acesso, ambiente climatizado, amplo estacionamento e em anexo ponto infantil. Serão noventa minutos com muitos louvores. Vamos compartilhar juntos esse momento. É o quinto aniversário do coral sacro, Harmonia Celeste. O poder de Deus.